Fala galera, aqui quem fala já tá vendo mais um vídeo e hoje eu vou tá ensinando vocês a como estarem ganhando os itens do evento Stranger Things. Olha, eu quero tá falando uma coisa pra vocês. Se pra você não tá aparecendo a página de Stranger Things, tipo, não tá aparecendo aqui, você não consegue entrar na página. Só que aí, por exemplo, um amigo seu que seja mais velho que você esteja podendo entrar na página é porque a sua conta é menor de 13 anos. Obviamente, cara, a minha conta, essa conta aqui, né, que é a secundária, essa, essa e essa, né, que são, essa daqui é a minha conta original, essa é a minha conta secundária e essa daqui é que eu planejava gravar os vídeos, mas aí eu só deixo, mesmo só de decoração, né, não tem, eu não uso tanto. Então, essas são as minhas três, um, as três contas, né, que eu, na verdade, não é. Essa daqui tá funcionando, o evento Stranger Things. Tá aparecendo, já que é uma conta mais velha, já que é a conta da minha irmã, velha, mas essas, eu não sei se essa daqui tá funcionando ou não, eu nunca lembro qual idade que eu coloquei nela. Então, você vai ter, né, que ver por uma conta maior que 13 anos, no caso, vai, sei lá, na casa de um amigo, velho, né, ele te mostra. Então, é isso, né. Mas, no caso, eu vou tá ensinando agora a vocês a como tá conseguindo os itens mesmo. vocês vão, vocês vão, vocês vão vir aqui no catálogo, né, como normalmente, e logo de cara já aparece aqui o Demorgogon Mask Scooby-Zahoy, aqui. E, no caso, eu ainda não tenho. Não sei porque tava aparecendo que eu tenho, eu acho que bugou conforme as outras, conforme a minha conta original, né. Aí, ele marcou como já. Então, aí, você vem aqui, né, Scooby-Zahoy hat. E também, o Demorgogon Mask, né, que tá muito bem detalhado, né, tá? Tá que bonito, né, melhor do que for pra pensar, né, tem um monte de item Roblox, de evento, que tá bem ruimzinho. Ok, agora, tem outro item, que é um promo code, ou um promo code, que você vem, se você vem aqui, colocar atualizados recentemente, exibir, aqui, ratos. Sim, ratos, literalmente, ratos. Então, pra você tá ganhando esse item, né, você vai vir aqui, qualquer página do Roblox que tiver, qualquer página, sendo que seja do Roblox, eu vou até deixar essa página no, página que eu vou, né, no, na descrição. Então, você vai vir aqui, e você vai deixar https, dois pontos, barra, barra, web.roblox.com, barra. Vai tirar todo o resto que tiver, ai, sem querer eu tirei a barra. Vou tirar todo o resto, e você vai colocar promo codes, né. No caso, eu coloquei várias vezes, já, eu já mostrei várias vezes isso pra vocês aqui. E o código é F-E-E-D-I-N-G-T-I-M-E. Fedding Times, ou seja, tempo pedido, né, porque faz referência a esgoto, né, que rato vião, então, lugar pedido, e talvez seja alguma coisa sobre o Stranger Things 3. Tanto que nos posters, estão um monte, né, de ratos. Então, ai, você dá random, você vem no seu avatar, ou no inventário. No caso, se você vai em avatar, vai estar logo aqui. Se não tiver, clica em roupas e vai em equipamentos, no equipamento. E no inventário, você vai em mim, coloca aqui, e você vai estar colocando equipamento. Ai, também tem outro item, não Stranger Things, tá, isso, não Stranger Things, tá. É esse daqui, né, o novo internacional Fedora, né, agora do Canadá, porque a gente já tinha o da França e o da Austrália. Agora a gente tem o do Canadá. Aí a gente compra aqui, de boas, né. E só no vídeo, a gente já conseguiu quatro itens, então, tipo, tá compensando muito fazer isso, cara. Vai, corre rápido, são itens que compensam, tá. São itens que você vai estar querendo, provavelmente, no futuro. Ah, e lembrando, antes de ontem, né, eu acho que foi, é, foi no sábado. O Blox lançou outro promo code, né, aquele lá, daquela nova Domino Crown. Eu não mandei um vídeo, mas hoje eu mandei isso aqui no grupo. Quem não sabia, o Blox tem um novo promo code, que dá uma Domino Crown de sorvete. O promo code é... Barnes Noble Game On 19. Não vou falar com o SS. Tudo junto, sem aspas, sem SS. No site, e eu coloquei aqui o site dos promo codes, tá. Então, esse era o aviso aqui, gente. Fazia tempo, meu canal tava parado, né. É melhor voltar, porque tá muito tempo, sim, com o canal parado, meu. Então, eu vou tentar voltar agora com o canal. E é isso. Gente, obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho, tá. Sempre eu tô tentando trazer vídeo novo. E caso meu canal esteja parado de novo, então, aí, né, sempre eu vou tentar o mínimo de tempo possível. Posso demorar, mas eu vou tentar sempre trazer. Na hora que eu puder, eu vou trazer vídeo. Então, é isso, gente. Obrigado e... Falou! Falou! Falou!